Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Saiba por que a Cristina Junqueira, co-fundadora do Nubank, deixou de ser bilionária É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Vocês sabem muito bem que o Nubank, quando ele entrou, lançou aí suas BDRs, lançou aí Nasdaq Ele fez aí o lançamento das moedinhas, chamadas aí de pedacinhos do Nubank Teve uma forte evolução aí no mercado no seu primeiro dia, junto ao lançamento oficial Depois de lá pra cá a situação vem se complicando, dando ao Nubank aí, aos seus pedacinhos um prejuízo estrondoso E aí vem uma matéria onde mostra pra nós as informações referentes Co-fundadora do Nubank, deixa a lista dos mais ricos, entenda Aí tem os pontos-chave, desvalorização do Nubank impacta a fortuna de co-fundadores da Pintech O banco digital perdeu o posto de maior banco da América Latina O mercado de ações tende a apresentar maior volatilidade Desde a oferta pública inicial das ações do IPO, na sigla em inglês, em dezembro de 2021 Os papéis do Nubank listados na Nasdaq já registraram queda acima de 40% Por conta disso, a co-fundadora do Nubank, Cristina Junqueira, deixou de ser bilionária O levantamento foi realizado pela Forbes Já pelo Estadão, na economia do Estadão, ele coloca que queda de ações do Nubank faz fortuna de David Verges encolher 30 bilhões FDR, ele mostra que é a co-fundadora Depois que as ações da Pintech aumentaram 15% no primeiro dia de negociação na Bolsa Junqueira, de 39 anos, passou a ser a segunda mulher self-made mais rica do Brasil Ela estava atrás somente da Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza Na ocasião, o banco digital possuía uma avaliação de mercado de 45 bilhões de dólares Por ter uma participação de 2,9% da Pintech Junqueira contava com uma fortuna de 1,3 bilhão No entanto, devido à desvalorização dos papéis do Nubank na Bolsa Norte-Americana O patrimônio da co-fundadora caiu para aproximadamente 900 milhões Eita, ela estava com 1,3 bilhão e desceu aí para 900 milhões De dólares, que não é pouco, né? Apenas em janeiro, os papéis da Pintech caíram 29% Mesmo diante da desvalorização dos papéis, o CEO do Nubank, David Vélez, continua bilionário Ele tem 23% de participação na Pintech, o que representa uma fortuna de 7 bilhões de dólares Em dezembro do ano passado, o valor era de 10,2 bilhões de dólares Outro co-fundador do Nubank, o Eduardo, não possuía uma participação significativa Segundo a Forbes, em abril ele não ocupava mais o cargo de CTO Mas continua na Pintech como engenheiro de software Nubank perde posto de banco mais valioso da América Latina Quando o Nubank estreou na Bolsa de Valores, em dezembro, a Pintech tornou-se o banco mais valioso da América Latina Superando grandes instituições financeiras tradicionais como, por exemplo, o Itaú, que era a maior até então Contudo, desde então, vem sendo observada uma redução nas ações O papel do Nubank chegou a ser negociado a 17,5% abaixo do que o valor estabelecido no IPO Na oferta, a Fintech vendeu os papéis a 9 dólares Já na última terça-feira, dia 25, a Bolsa de Nova York, a cotação era de 7,45 dólares No fim da sessão, o Nubank possuía um valor no mercado de 33,46 bilhões de dólares O Banco Digital ficou atrás do Bradesco com 34,32 bilhões de dólares E Itaú com 38,9 bilhões de dólares Nas últimas semanas, as companhias de tecnologia, como o Nubank, vêm sendo pressionadas E isso acontece devido ao ciclo aumento dos juros nos estados Conforme o federal Reserve, FID, o Banco Central do Norte-Americano Serão promovidos pelo menos três altas de 0,25% nas taxas de juros até o fim deste ano Diante disso, os principais índices das bolsas dos Estados Unidos têm enfrentado grandes volatilidades De 31 de dezembro a 2021 a 25 de janeiro de 2022 A Nasdaq possui redução de 13,46% conforme o levantamento da consultoria economática Bem, e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também A matéria é extensa, eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo o link Mas eu trago para vocês aqui, baseado a força que é o Nubank Quando o Nubank lançou os seus papéis, foi uma febre naquele momento Eu vi aqui o pessoal do canal, muitos inscritos e membros comprando os papéis do Nubank Uns colocaram aí os BDRs, uns que o Nubank próprio deu aos seus clientes Que aceitaram um pedacinho do Nubank E logo mais, os clientes gostaram e acabaram comprando mais, injetando mais dinheiro aí Nos seus papéis com o Nubank E eu me lembro muito bem que a Empiricus, a empresa Empiricus fez um vídeo junto a Empiricus Falando que era o momento de retirar os valores dos papéis do Nubank Porque teve uma queda E acabou, eles acertaram, acabou tendo uma queda drástica aí Reduzindo muito os papéis do Nubank junto ao seu lançamento E aí você observa que na casa de 1,3 bilhões de dólares E acaba caindo para 900 milhões de dólares Existe um espaço E esse espaço foi o que a Cristina Junqueira perdeu Reverente à desvalorização dos papéis O Eduardo e também o David Vélez com a queda de seu patrimônio referente aos investimentos com o Lula Gente, isso faz parte do jogo Nubank tem experiência há anos aí no mercado Ele se tornou um dos maiores bancos digitais da América Latina Um dos maiores do mundo Hoje com mais de 50 milhões de clientes Não é brincadeira Essa locomotiva que é o Nubank não é pequeno Andar nos trilhos como eles vêm andando Não é fácil Ainda mais com o sistema digital que nós temos hoje no Brasil Condições em trabalhar no país Numa fase digital Onde está explodindo no mercado Praticamente foi eles Que causou toda essa evolução digital no país Em banco digital Quando você fala de banco digital A primeira coisa que lembra é a Nubank Agora, a situação de queda dos papéis do Nubank Se dá o que está acontecendo com o mercado Você pega lá nos Estados Unidos Junto ao Nasdaq Você vê aqui na nossa bolsa O que está acontecendo E logicamente que os papéis estão caindo Como também de outras grandes empresas Que vêm tendo uma queda aí O Nubank um pouco mais acelerado E você faz o que, Leandro? Eu fiz uma compra também de alguns papéis do Nubank Deixei, mostrei para vocês nas lives do canal E mantive lá Estou perdendo muito Se eu não me engano, eu coloquei R$700 e poucos reais Estou com R$300 e pouquinhos só Levando chumbo grosso E eu me lembro que na live perguntaram Você tiraria qualquer coisa em Bitcoin? Também no Bitcoin Eu falei que o Bitcoin estava perdendo tempo Perdendo menos que o papel do Nubank E realmente o Bitcoin Ele teve uma evolução em alguns momentos E uns picos de queda também Tudo isso aí baseado ao mercado Que nós estamos enfrentando Global, teoricamente Eu quis trazer essa nota para vocês Carincientes aí Que não é só nós que estamos perdendo não Os grandões também estão perdendo Aqui no canal Cartões de Crédito Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo aqui no canal Vamos para os abraços então Ligia Souza, um grande abraço Elson Rodrigues, um grande abraço Adriana Mesquita Didi, um grande abraço Diego Clécio, um grande abraço Nazim Pereira, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto